E aí e apareceu depois de muito tempo gente e aí 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 aqui no Japão gente os bifes eles são assim ó bem grandes porque são a carne é cara eu fiz um outro desse grande tá ontem né e hoje eu estou fazendo o outro então já está mais tudo mais ou menos preparado ok então nós vamos aqui vamos fazer aqui rápido 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 sem conversa sem fazer nada o bife esse bife aqui gente eu vou fazer eles em cubinhos ontem eu fiz em tirinha hoje eu vou fazer isso aqui em cubinhos ok dá mais ou menos setecentos e oitenta gramas se o dólar tiver uns cinco reais dois bife desse você é cinquenta reais e eu não sei quanto tá o dólar preciso ver assim que eu não olho dólar então é isso Então, vai ser Vou colocar o fogo Certo? Vou colocar aqui Uma coisa rápida Vou colocar aqui no meio 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 Dentro da frigideira, ok? Vocês vêm aqui comigo agora Que nós vamos ter essa câmera Essa câmera Essa câmera Vamos lá Vocês estão Vendo aqui, gente A pedagogia Vocês vêm aqui Cadê? Deixa eu achar Aqui que tá Aqui que é o jeito É esse aqui Ai, que certo Posso usar a câmera Falar uma coisa pra você Não é fácil Não é fácil, não Eu pensei que é fácil Mas não é fácil Vai ficar assim Ok? Eu quero que a minha parada Desliguei Vou ligar de novo Tá, tá, tá A câmera aqui tá me ajudando, né? Como sempre Ó, gente Aqui do meu lado Eu já tenho um broto No vapor Sem sal Sem nada Vocês sabem qual que é o vapor, né? É uma coisa furada É assim Então Vou deixar só A carninha Deixa eu pegar Falar E não mexi Não mexi lá Eu tenho um pouco É uma coisa Diga Hoje eu vou Falar uma vacurada Que eles Tem que ir Eu estou Pendo até Sal Alho E tudo mais Só grill Assim Aqui o meu bloco Já cozido Está Lace Vamos fazer o peixe. Vamos fazer a carne aqui, tá? Vamos fazer o peixe. Vamos fazer a carne. Vamos fazer a carne aqui. O peixe é uma carne de boa qualidade para a gente. A gente tem uma carne cara. Eu não como muita carne aqui da batura. Eu não como muita carne. Então, a minha filha também não. Eu não como muito. Eu não como muito. Eu vou te amar também, que é essa. Aqui, gente, a prima batalha. Eu vou te amar também, que é essa. Aqui, gente, a prima batalha. Eu vou te amar também. Eu vou te amar também. É a mesma caixa. Te amar também, que a gente não deve ser. Eu peço pra gente, tá. Eu vou te amar também. Eu só vou te amar também. Eu peço uma coisa, mas, mas ela não tempo. Eu já comecei assim. Então, eu vou te amar. Isso, você pode amar também. Eu não vou te amar também. Eu vou te amar também. Eu te amar também. Obrigado. 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 Quando ele é feito no vapor, gente, ele fica aqui, né? A água fica embaixo. Essa panela aqui. E essa panela aqui é furada, ó. Tá vendo? É, né, Pedro? Será que essa ficou muito feita? Então, já vira aqui pra cima, tem o sal. Pronto. Essa carne não é feita, né? Não tem que ser feita. Olha, gente. Vamos colocar chá. Essa carne aqui. Então, coloca aqui. Eu tenho uma cebola. Não sei se não estou, né? Tocar aqui, rapidinho, gente. Eu estou, gente, com essa roupa toda suja, porque estou fazendo limpeza lá no meu quartinho. Ok? Ok? Ok. 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 Então, gente, eu vou usar a cebola. Grande até, gente. A cebola grande. Eu vou usar a cebola grande. Vamos lá. 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 Vamos lá.